Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, é o seguinte Acabaram de botar casa pra comprar lá naquela favela nova, vocês estão ligados? A nossa milícia aqui já tá toda lá comprando as casas e proibindo o pessoal de subir pra comprar, tá ligado? Se comprar vai ter que pagar a taxa Então eu fui ali na casa da milícia pegar a minha pistola Vou ficar lá com os moleques, os moleques já estão lá armados Eu já comprei minha casa lá E é o seguinte, se bater a polícia de frente aqui eu tô fudido, porque eu tô armado Aí os moleques já estão lá também, tô de primeira pessoa aqui Bora lá, tá logo ali na frente ali, tá tranquilo O FPS tá aquela delícia Eu não sei porquê, cara, eu tô achando que foi por causa de botar essa favela aqui, mano O FPS começou a ficar meio ruim, velho Vou fazer o que, né? Sai daí, sabe, porra? Caralho Aqui, até tem uma paradinha pra nós Os moleques vão ver meu carro, não preciso nem avisar que eu tô chegando lá, tá ligado? Vamos ver aqui, esses moleques estão aqui O águia tava passando aqui direto, tá ligado? A gente já comprou a nossa casa Cadê eles? Eles fizeram uma barreira, já botaram o carro ali Pra ninguém passar Vou ter que mandar um papo pra poder passar aqui, que se não eu não passo não, tijuzão Rapaziada, passei ali, mano Tive que dar umas trombadas pra passar, mas tá tranquilo Ó, tem casa pra comprar nessa parte Tem cinco casas Ali o cara já bloqueou pra ninguém passar, né? E se passar de moto Prova que lá dá pra passar de moto, hein, mano? Se o cara vier de moto, pode dar merda Pra cá só tem uma casa Deixa eu dar uma moça pra vocês Tem que ficar com medo Ver se ele vai atropelar alguém aqui, tá ligado? Cara, acho maneiro ficar andando de primeira pessoa aqui na favela, vamos ver Vamos ver qual é a próxima casa que dá pra comprar Porque aí a gente já fica ciente de onde o cara pode comprar a casa Que a gente vai cobrar o aluguel dos caras, tá ligado? Não é assim não, mano E a favela não é nossa não, tá ligado? O cara que é dono da favela aqui, ele faz maconha Então vai dar confronto, fi Nova visão Se a favela não fosse nossa, a gente ia tomar de algum jeito, velho A gente vai ficar aqui nessa porra aqui Eu quero ver subir, mano Deixa eu ver aqui Ali só tinha aquela casa Aí vocês já passam por aquelas ali Vamos subir aqui que eu vou mostrar outras casas aqui pra vocês, mano As casas que dá pra comprar, né Nossa, essa festa é uma delícia Tem essa daqui Essa casa aqui é boa, hein, mano Só que Eu não comprei ela Ela é muito sozinha, tá ligado? Ficar sozinha é ruim Vamos ver aqui As melhores As casas mais caras que tem Tá aqui pra cima Ó, já tem carro ali dos moleque Que tá aqui com nós Vou dar um barra save aqui Vou subir lá Pra ver o que eles tão fazendo Rapaz, tá louco Tá louco Deixa eu ver onde eles tão aqui Será que eles compraram? Tinha uns caras que queriam comprar aqui também Tá assustado, rapaz, tá assustado Não, 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 não Não sei se eu quero dizer Vê-lo Uma boa maconha vinda da Colômbia Sim, sim, sim Olha a plantação A plantação E o chero, o chero é perfeito Sim, ela é muito, muito boa, mano Tu estás a fabricar a maconha? Tu acendeste a churrasqueira? Não, eu estou trazendo a plantação para tu compadre Tu secaste a plantita aqui em fogueira? Não, é uma boa ideia Vamos achar uma carnita de conchita de brasileiro Que hermosos policiales Não, aí sim Bela, bela plantações Sim, sim A casa dos caras lá em cima 130 caras da casa Aqui ficavam em acesso, cara Carro, carro Por isso que eu vi barulho de carro Não, tá de boa Cadê meu carro? Ela tá ali Onde? Onde está os meus amigos? Acá, cabrão Acá nesta casa aqui, ó Nesta porta Nesta porta? E lá em cima Como é que estão aqui? Cadê esses porra? Caralho Esse maco tem pé de maconha Tá aqui em cima Esses porra, velho Cadê esses mano, cara? Eu tô vendo os carinha ali Até pra pular pra outra casa aqui Invadir a casa do amigo dele Eu ia pegar essa daqui, cara Só que, sei lá, mano Tipo, tem uma visão boa, tá? Ligado? Mas é muito afastado, mano Lá embaixo Acho que vai ter mais trocação, tá ligado? Aqui os caras vão vir de certeza Vão vir direto pra cá, velho A casa do cara é boa, mano Que é isso? Como é que sai dessa casa aqui agora? Essa casa aqui não dá pra sair não, velho Olha só, mano Os caras podem comprar aqui Eu vou pegar aqui, mano Que que é isso? Limonada 21 pila Vou me dar 5 aí Eu já tô naquele Naquela fome Aí, aqui é só coisa de beber E aqui é coisa de comer, ó Chips, mano Caralho, só tem chips Vou comer 5 chips aqui, então Vamos ver se chips enchem aqui, nós Comer Ah, chips dá, mano Tem que ir lá na outra casa Porque eu não tô vendo como sair dessa casa aqui, não, velho Vamos ver se na outra casa tem como Eu não consegui encontrar Uh, porra, calma Não pode cair aqui de cima, não, velho Eu não cheguei a... Eita, nós Calma Primeira pessoa parece que você vai cair, tá ligado Aqui, aqui dá pra sair De boa Não tem ninguém aqui, mano Será que eles foram lá nas outras casas? Tem casa pra cá, ó Eu não vou lá conferir, não, mano Deixa eu ir aqui no meu carro aqui embaixo Dá uma conferida pra saber onde eles estão Acho que estão lá na casa lá deles Olha, os moleques saíram tudo daqui Olha como é que é difícil de primeira pessoa aqui nessa favela Cara, a dificuldade minha não é muito dirigir e dar tiro, cara O negócio que você tem que falar Ah, tem que treinar tiro, mano É meu FPS, cara 20 de FPS, 23 Seta seu jogo pra isso aí e fica dando tiro pra você ver Cara, é muito ruim dar tiro com o FPS baixo Mas todo jogo que tem FPS alto eu não sei jogar, caralho Olha, os moleques estão tudo aqui Passar alguém aí, mete o dedo, hein Positivo, positivo Fiz uma roupinha massa ali pra ficar aqui na favela Só que... Ah, eu, velho Olha essa paisagem, mano Tem até lancha Sim, tem uma lancha lá, ó É para transportar droguitas Oh, sim Aprender de lo médico com a parque, sim É, sim Muito gracioso A comunidade é muito boa Muito hermosa E o nome da cidade, sim Muito gracioso Está entendendo o que esse cara está falando Nós não temos isso na Colômbia A Colômbia é uma revolução Sim Investimos muito em nossas droguitas Ah, sim, sim A gente nem faz droga, tá ligado Eu vou tirar uma foto Sim, sim Deixa eu pegar minha câmera Oh Bela, bela câmera, Zita Vira paz Sim, mano Vira, vira Na compadre, na tica Tomando banho Vira, na titita Na titita Tita 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 Uh, uma titita Tem essa titita Ih, sim Siga, bro Mira, na tica Ela tica Tomando banho Peladita Ai, caralho Mira lá, na tetita Mira, na fotita Eu já tirei muito Para te mostrar A vida Que me mistura É muito bela A fatita Sim, deixou Deixou mexer Dos bolsos Tá revelando A bolsa Deixou ver Deixa eu te mostrar Um, a catisa E as ticas Tiritas Sim, sim Deixou arica Que no tem Mulheres Oh Piquito dela Parece uma Mazarzita Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Menma Mazarzita, mano Ii, sim Os bambu Ja, ja, ja Na E a sua Mazarzita E a sua Mano Eu vou te querlar Porque Lomes Cabrões Quere dar Na pace A de plus Sim, Sim Depois eu volto aqui pra lhe falar, até mais mano. Obrigado, boa noite. Deixa eu tirar meu carro da frente. Os moleques já pegaram um ali. Já pegaram um ali. Meu irmão, tá... Fica com ele aí, meu irmão. Seu comédia aí já tentou vir aqui? Sem pedir permissão? Eu não sabia que esse negócio era de você, meu Deus. É, pa, favela a gente já tomou, já. Não vai ter tráfico de droga, não vai ter baile. Não vai ter nada disso aí, meu irmão. Farra de bandido vai... Pra lá pra... Aqui morador vai ficar tranquilo. Morador vai vir tranquilo. Mas eu não vi, eu tava procurando um barraco pra me comprar. Nada. Comprar na tua favela lá, fi. Aqui minha favela, meu filho. Ah, mas se ela falar pra mim que esse carrinho seu aí não fez umas droguinhas antes? Essa roupinha verde aí... Esse carrinho aí de playboy... Tu comprou como aí? Carinha de novo aí, vai dizer que... O que ganhou do papai? Foi, ué. Meu pai é seu amor. E playboy com carro desse vai querer morar na favela, meu irmão? Meu pai me abandonou e morreu. Mas seu pai morreu? Você tá com dinheiro e vem comprar uma casa na favela? Qual o sentido disso, mano? Ele não colocou herança pra mim, hein? Ah, vende essa BMW aí, fi. Tô querendo um barraco aqui tranquilo. Eu vou te dar uma... Vou te dar um... Presente hoje. Mete a porra... Cortou. Tranquilo. Vou te dar uma algema dele aí, né? Ó, o Fusca, 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 Fusca. Já deu minha volta, já deu minha volta. Cuidado. Vou tirar sua algema aqui. Não tenta nem uma gracinha não, tá ligado? Já revistou ele aqui já, né? Não me deu nada não. Pode ficar em pé, esse ladrão. Aí, pega esse carro seu aí e vaza daqui, tá ligado? Não tenta graça não, hein? Acho que esse aí não volta mais não, hein, velho. Caralho. Vou tá te deportando feito um louco ali, velho. Esse aí não volta mais não, pode ficar tranquilo. Hehe. É, rapaziada. Acho que vocês vão subir assim agora. O Fusca ali deu meia volta, fi. Ih, caralho. Tranquei meu carro. Isso, filha da puta. Vai tomar no cego, velho. Fechou com seu carro lá embaixo lá, ô Diogo? Então, tava lá, pô. Mas aí, não sei se alguém tirou meu carro de lá. Ah, os caras devem ter dado aquela porra lá, velho. Fez um anti-RP o filha da puta que passou com aquele carro. Deve ser aquele cara da BMW, mano. O cara deletou a porra do carro, velho. É, pode ter. O cara deixa o carro lá parado pra ninguém passar e vai lá e deleta a porra do carro. Olha a ideia do cara. Não tem como aquele carro não ter passado lá sem... Eu vou deixar o carro lá embaixo, então, velho. Vou deixar o carro lá embaixo. Vou deixar meu carro aqui, mas se eu voltar e não estiver aqui, na moral, velho. Vou caçar o filha da puta que tá fazendo isso. Você não pode, não. Quero ver alguém passar naquela porra ali agora. Eu vou trocar minha roupa, mano. Cara, aqui agora eu posso mostrar pra vocês onde que é minha casa na favela, mano. Acho que não tem problema, não. Minha casa é uma dessas aqui. Não vai ter problema. Tá tudo casa junto. Essa aqui é minha casa. Aperta um e entrei na minha casa. Aqui tem uma portinha. Eu vou trocar de roupa, tá ligado? Ixi, porra. Tem água aqui, mano. Mano, eu tô com medo de trocar a roupa e perder a arma, tá ligado? Tem um assalto. Aí, ó. Tranquilão. Vou desbugar aqui. Nossa, velho. Não, tá aqui de boa. Eu vou desbugar aqui a pele do cara, né? Tem uma máscara aqui. Barra, máscara. Barra, máscara. Aí. Trocar de roupa pra ficar presença. Cadê meu carro? Tá lá indo. De boa. Desceu um loço ali. Não sei se ele já subiu. Eu podia ficar lá em cima da minha casa, né, mano? Acho que eu vou ficar em cima da minha casa vigiando, hein, velho. É um ponto bom, tá ligado? Porque o cara vai parar lá, ele vai tentar alguma coisa, tentar tirar meu carro. Eu pego e meto uma bala lá de cima, mano. Tá ligado? Ó, daqui, ó. Já fica aqui de boa. Eu vou até na laje ali dos outros, mano. Ih, rapaz. Sirene? Fudeu, hein? Tô vendo sirene aqui em cima, mano. Caraca, quem que tá de moto lá? Chegou um cara de moto lá, hein. Vai meter uma bala, velho, se ele botar a cara. Vamos ver o que que ele vai fazer com o carro. Ele chegou de moto lá. Eu não sei, pode ser alguém nosso aqui, tá ligado? Calma aí. Vamos ver o que que ele vai fazer. Ele tá paradão lá. Isso é a Samu. Tá, já peguei a informação que é os caras nossos aqui que tá lá na casa, tá ligado? Então, deixa eu descer aqui. Caralho, tem água aqui em cima. Acho que eu queria... Ó, aqui já era um balaço, tá ligado? Tá, essa casa aqui não é minha, eu acho. Pelo menos eu acho. É, essa aqui que é a minha. Agora tem a opção de sair porque essa aqui é minha. Deixa eu tirar essa porra. Eu vou lá pro início lá, ver o que que eles tão fazendo lá. Caralho, já pegou uma sombra aí já, né? Porra! Tá fugindo do sol, né? Tá certo, tá certo. Caralho, chegou do marco aí já, hein, velho. Olha isso! Chegou aqui querendo alguma coisa. Já botei aquela máscara pra saber quem é. Onde tá o aeronho aí na cama não. Ah, corre o nosso. Essa moto, aluma-lhe pra mim. Me passa teu número pra ter que pagar. Vou te dar dois mil reais. Vou te dar dois mil reais. Eu vou conselhar assim. Olha o problema. É mecânica, é uma mecânica. Chamaram mecânica. Tá de boa. Deu um difusor aqui, esquentou muito. Deu um curto-circuito na moto. Mas isso aqui é rapidinho. Eu gosto desses mecânicos dessa cidade aqui, mano. Porque os caras só com uma paradinha de solda conserta tudo, mano. E lá na Colômbia, como é que é? Como é que é lá na Colombita? Graças a tecnologia aqui, né? Leu avanço, deixa eu testar esta mierda, mano. Sai. Pode testar, pode testar. Por favor, eu vou cortar a tua cabeça. Caramba. Tio mierda. Que porra é essa? Leu meina, é muito fo... Forte, mano. Muito bem, muito bem. Eu vou te pagar, cabrinho. Como é teu nome? Meu nome é Peter. Deixa eu tirar, cabrinho. Prazer, mano. Prazer. Eu sou Loto Peno Amarilho. Prazer, prazer. É só me chamar, a gente vai precisar de alguma forcinha aí nos carros. Só me chamar. Opa, opa, opa. Quem é? Quem é? Quem é? Ih, é carinha com blusa vermelha. Vai devagar, vai devagar. Ó, 9003. Não sei quem é, mano. Já tô mirando na cara. Se tentar alguma sorte... Tá ali, ele não... Não consegue fazer nada, mano. Opa, senhor. Tudo bom? Fica com a mão pra cima aí. Fica aí. Faz merda, não. Algema ele aí. Algema ele. É. Tudo sob controle. O que o senhor deseja aqui? Posso saber? Queria falar... O dono aí da organização. Queria propor um negócio pra ele. Não sei se ele iria aceitar. Eu sou advogado... Eu sou advogado... Pô. Eu sou limpo. Ele... Ele é advogado. Ele tem a carteira da OB aqui, mano. Pronto, então o senhor levanta... É justamente isso que eu queria... Falar. Vou levar o senhor lá. Faça a minha carteira aqui. Pode seguir. Vou tirar o gema dele. Quer tirar o gema ou que ele vai levar o gemado mesmo? Não, ele vai ao gemado. Beleza, pode levar. É, rapaziada. Aqui é assim, Fih, ó. Tentou a sorte... Já sabe, né? Então vou terminar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Vamos para a filha. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.